Música A chegada do CAR, com esse programa que nós lançamos há 60 dias, ele vem regularizar, dar segurança jurídica, dar condições para as propriedades do produtor rural, buscar linha de crédito e até transferir a propriedade ou receber alguma propriedade em seu nome. Além de valorizar a produção de São Paulo, que você dá o selo de sustentabilidade, o selo de São Paulo para o produto, como nós temos o selo arte, agora o selo do produto sustentável. Tudo isso potencializa não só o mercado externo, mas fortalece também a produtividade para o mercado interno. O produtor rural faz a recuperação das suas áreas de APP, da reserva legal, aumenta a cobertura da vegetação nativa, nosso estado ganha uma maior proteção ambiental, há um maior sequestro de gases de efeito estufa e o produtor tem o seu certificado de abertura de financiamentos. O meio ambiente ganha com toda a recuperação, serão mais de 800 mil hectares recuperados nesse projeto. Ganha o produtor que melhora as suas condições de obter financiamento e ser mais produtivo. Ganha a população de São Paulo que terá melhores produtos e um meio ambiente bem conservado. Lançamos o manual do PRA há mais de dois meses lá em Ribeirão Preto e hoje já estamos apresentando o resultado. Dezenas de milhares de propriedades rurais que já estão regularizadas em São Paulo, respeitando o meio ambiente e dando segurança para o produtor para produzir o seu alimento. Aqui em Paranapanema, além da questão desse lançamento do portal do PRA e a entrega dos primeiros certificados do CAR, nós também assinamos convênio de rota rural com a ZDR de Ourinho e de Avaré e assinamos segurança no campo e assinamos convênio de melhor caminho. Melhor caminho, rota rural e segurança no campo. São programas que estão na pasta da agricultura e que estão estimulando e apoiando os municípios e, é claro, o escoamento da produção. Eu destacaria o melhor caminho, que é o apoio à melhoria das estradas rurais. Nós faremos 5 mil quilômetros de melhor caminho esse ano. Às vezes uma estrada rural de 15, 20 quilômetros, ela tem 4, 5 quilômetros de ponto crítico e aí que o melhor caminho entra. Então nós vamos fazer uma revisão nessas estradas rurais. Investimento grande em vicinais, em pavimentação e em recuperação. O programa Segurança no Campo, que é fundamental para dar segurança aos nossos agricultores. O apoio e ampliação do dinheiro para o seguro rural e uma série de outras ações para mostrar que aqui em São Paulo o agro não é só bem-vindo e respeitado, como tem o apoio do governo de São Paulo. E o agro aqui em São Paulo caminha junto com o meio ambiente, um grande exemplo para o mundo que hoje clama pelo desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto